Eita que está na Bahia Olha que casa não forrói na caixão Para a caixão Porque o aniversário Como você Se o mundo tem a reação Porque o aniversário Como você Se o mundo tem a reação Se você A cada uma Avisão Novo Se Se o mundo tem a reação Amém. 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 Música 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 Música